E a gente fala agora da Operação Carnaval 2021 nas rodovias estaduais que termina meia-noite de hoje, com índices que nem de longe lembram outros carnavais. O trânsito foi mais tranquilo, a fiscalização mais intensa e o balanço feito pelo Batalhão da Polícia Rodoviária foi positivo dentro do que ordenava o governo do estado após o decreto com todas as restrições para evitar festas e aglomerações. A Operação Carnaval 2021, iniciada na última sexta-feira, segue em andamento até a meia-noite desta quarta-feira de cinzas. O balanço parcial da operação até o momento aponta para pouca movimentação nas estradas, cenário bem diferente de anos anteriores. Houve o registro de um acidente nas rodovias estaduais. Foi de um caminhão carregado de tinta que tombou na rodovia SE 179 entre os municípios de Simão Dias e Pinhão. O acidente foi na segunda-feira. Os danos foram materiais e o motorista teve ferimentos leves. O que se percebeu foi que as pessoas se deslocaram menos. Aqueles que se deslocaram perceberam a presença da Polícia Militar de forma ostensiva. Muitos testes do etilômetro foram realizados inimbindo a ação daquelas pessoas que normalmente utilizavam álcool. E também aquelas pessoas que pensavam ir para os interiores para fazer o seu carnaval de forma aleatória e individual. Elas ficaram compelidas a não fazer nesse momento. A Polícia Rodoviária Estadual também concentrou os trabalhos na repressão de crimes de trânsito. Motoristas foram flagrados na Lei Seca. Já foram realizados mais de 400 testes do etilômetro flagrando três pessoas acima do índice alcoólico. Duas tiveram prisão em flagrante. Uma pessoa em lagarto, que foi em apoio ao sétimo batalhão. Uma pessoa no Abaís, que foi presa em flagrante. E outra pessoa teve a medida em administrativa. Todas as pessoas tiveram suas CNHs recolhidas e encaminhadas para o DETRAN. Mais sete pontos no seu pontuário de CNH. Pouca movimentação também no Terminal Rodoviário Luiz Garcia, no centro de Aracaju. Uma quarta-feira de cinzas totalmente atípica. Seu Nivaldo, que é fiscal de transporte, conta que a circulação de passageiros neste carnaval foi menor do que em um dia normal de trabalho. A frota precisou ser reduzida. Esse ano, praticamente, o carnaval não teve fecha. Todo mundo em casa, nem passageiros a gente teve para carregar. Nós não temos carro, então não tivemos nada para carregar. Não teve momento. E a volta vazia, eu para quê? E a volta vazia, eu para quê?